com nove anos, com nove irmãs, né? Então, assim, das nove irmãs, ela foi a única que não foi. Então, eu já tenho uma outra condição de voz. Então, assim, a gente hoje que é mulher, a gente trabalha, a gente tá fazendo o nosso corre, a gente tá ganhando o nosso dinheiro, a gente é ensinada desde cedo a não depender de homem. Isso, as meninas têm que ser estimuladas. Isso é independência financeira, todas as meninas, entendeu? E é isso junto também com a autoestima, que é o respeito. Respeito ao corpo das mulheres, cara. É muito desrespeitoso, é muito desrespeitoso. Os espaços de poder eu tava contando. Gente, tem uma vez na Câmara Municipal de São Paulo que, literalmente, eu fui pro plenário, o plenário era aqui. Aí, eu saí pro plenário do lugar onde ficavam os assessores da época que eu trabalhava como assessora, né? Da Câmara Municipal. Aí, eu saí, fui fazer, porque eu tinha esse trânsito, né? Com os vereadores e tal, porque eu já tinha sido suplente. Enfim, longa história. Aí, eu entrei no... Voltei pro Chiqueirinho, que era como a gente chamava, carinosamente. Aí, abri minha bolsa, tinha um papel com... Minha bolsa tava aberta, toda aberta assim. E tinha um papel com porra dentro da minha bolsa. Mentira! Sim! Tiraram foto da minha bunda, uma vez que, tipo... Eu fui... Porque meu trabalho era fazer o quê? Mas isso foi na LESP? Gente! Na Câmara Municipal. Nossa, mano! Na Câmara Municipal. Tiraram foto da minha bunda. Tiraram foto da minha bunda e começaram a espalhar. Deu abaixada, pedindo uma assinatura. Olha, que ridículo! Tipo assim, eu tava no plenário, né? Normal. Aí, tipo, coloquei... Baixada, né? Eu já cheguei pra vereador, tipo, desse... Vereador, você pode assinar isso pra mim, por gentileza? Que é esse o nosso trabalho. E como eu fui vereadora, eu fui vereadora por um mês, eu podia ter esse acesso aos vereadores. Então, a liderança do pessoal me colocou pra trabalhar. Salve, salve, família! Aqui é o quadro do Guarulhos Podcast. Se você assistiu esse corte até agora, se inscreve no nosso canal, família. Dá aquele like e compartilha pra fortalecer a gente, entendeu? Se inscreve também no nosso canal oficial, Guarulhos Podcast. Segue a gente...